Vamos lá né pessoal, hoje domingo 4 de dezembro de 2022 e eu me encontro aqui mais uma vez na Feira do Gado, na Feira de Animais da Vila do Girimim, em Itacoalitinga do Norte, Pernambuco. Essa feira que acontece todos os domingos, a partir de 4 e meia, 5 horas da manhã, já tem animal aqui, já tem galinha, porco, gado, já tem tudo aqui já. E agora vamos fazer um resumão aqui pessoal, fazer uma pesquisa aqui de preço, de tudo que tem né, chovendo nesse momento, aqui na Vila do Girimim, Itacoalitinga do Norte, a maioria do pessoal foi aí para debaixo da cobertura aqui, e vamos fazer aqui, a Serra dos Bois, como está bonito, coberta pela névoa, vamos fazer aqui a pesquisa de preço né pessoal, Itaprimos, ouvindo, o que tiver por aqui. Muita gente aqui na Feira, apesar de estar chovendo, Muita gente, mas ó, vamos roubar, muita gente aqui por a Feira, e vamos fazer aqui né pessoal, a pesquisa, deixa eu começar por esse, por esse aqui de Zeca, olha, vou começar por esse de Zeca aqui pessoal, esse porquê daqui de Zeca, olha, bonito todo, olha, bom dia Zeca, ele é doc, puro é Zeca? É puro, tem documento? Tem não, mas é puro né, pai e mãe registrado, bonito demais ó, a idade dele Zeca? Quatro meses e uma semana pessoal, bonito demais ó, ele é quanto Zeca? Oito cento a pedida, oito cento reais a pedida, mas tem um chorinho ainda viu ó, tem que começar, começar com chave de ouro ó, bonitão todo pessoal, qualquer coisa, o contato do Zeca tá aí embaixo, você tem contato com ele aí, puro, puro todo, você tem mais Zeca ou não? Tem um rabo, tem outro lá, é dope também? Pronto, o pessoal ligando para você, você mostra lá, faz o vídeo e mostra lá o povo né, pronto, valeu Zeca, obrigado viu, cabra, cabra, tudo registrado? Tem, temos lá, o pessoal entrando com você pelo Zé, você manda vídeo, manda tudo né, tem cabra, tem mal ovelha, mas dope, tem tudo, pronto, falando com o Zeca aí, ele desenrola, valeu Zeca, obrigado viu, valeu, valeu, olha o movimento aqui pessoal, daqui a pouco a gente vai ali nos, nos morada nova, tem, tem borrego, carneiro e ovelha hoje da raça morada nova ali, daqui a pouco a gente vai lá também né, quando a gente estiver naquela parte ali dos curral, vamos andar por aqui pessoal, bom dia, tá bom né, vem de setembro aí agora, pegou chuva no caminho, é bom, graças a Deus né, é verdade, e começou a chover mais forte de novo pessoal, vamos nesse aqui, qualquer coisa aí depois a gente para e continua né, olha aqui, cabra é, cabra é padrão? Cabra parida, três cabra parida? Duas cabra parida e uma mojada, duas parida e uma mojada, e tá quanto amigo? oitocentos as três, oitocentos, tudo aí, as três, oitocentos, duas paredes e uma mojada, olha aí, oitocentos mois, oitocentos aí o mojada, viu, qualquer coisa fala com o nosso amigo aqui, o mojado de uma vez, é o mojado de uma vez, como é seu nome? Corre, tem telefone contato com a pessoa na feira? só na feira mesmo, valeu, obrigado viu, valeu, valeu, começou a chover mais forte pessoal, vamos separar um pouco aqui, a turma coloca para aqui, vamos separar um pouco aqui, depois a gente continua, viu, só um momento aí pessoal, e vamos seguir né pessoal, vamos seguir por aqui, vamos falar aqui com o nosso amigo Júnior, Júnior a respeito do campeonato baladeiro que você vai fazer, né Júnior? É verdade, é, é, aonde e quando Júnior? Eu tô planejando, vai ser ali perto do Parque Araguaia, no sítio Boazinha, que é de frente à casa da minha mãe, que é o, eu achei um cantinho até melhor né, tá ali na primeira da pista, chama atenção, e eu tô planejando a data para o dia 29 de janeiro, do mês, do ano que vem no caso né? Do ano que vem, isso é, que esse ano já, a gente já tá em cima demais, não tem como fazer né, pronto, aí eu tô planejando agora para o dia 29 de janeiro, o campeonato de baladeira, eu vou fazer um bico de um bode, vai ter um bico de um bode, e, como exemplo, o corpo comer né, o cavalo tem que investir em uma coisinha, uma bebidinha, e o campeonato de baladeira, aí convida a todos que gostam desse setor de baladeira, desse tipo de esporte né? É, isso aí, convida a todo mundo, e mandar um abraço para a Peba, que é o menino de bom pesado, que tá representando o fundo de açúcar no sítio Bandeira hoje, uma pega de boi, esse foi para o menino do zarre ali, e todos que estão assistindo esse canal. E, e, Júnior, e para participar, como é? É senha, comprar as pedras, como é? É, ou a inscriçãozinha de 20 reais. A inscrição, eu sempre chego lá, eu ler minha baleadeira, ler minhas pedras, pago 20 reais, aí, eu tenho direito a quantas pedras? Eu vou fazer 10. Eu pago 20 reais, tenho direito a 10 pedras? 10 pedras, é. Para tirar né, atirar em que? Em garrafa? Garrafa, é. 10 metros de distância, já tá tudo marcado, aí vou marcar bem direitinho, fazer o espaço do carro que vai tirar, para não ficar tão em cima, ficar bem na modinha, tudo tem uma condição. Aí, só que nem aquele que teve lá, começa com uma garrafa maior, vai diminuir, então, vai passando de paz né? Eu vou botar uma de um litro, duas de um litro, vai passar a paz de água mineral, e depois vai pequenininho, é que tem que divulgar, né? E os prêmios primeiro, segundo e terceiro lugar. Isso, os prêmios é o que? Eu vou botar 200 para o primeiro lugar, segundo, um troféu e 100, e terceiro e 50, um troféu. Fora o bingo do bode que vai ter lá também. É a cartela, a rifa como é? É a cartela. É quanto vai ser a cartela? 5 reais, um bode. Um bode. Pronto, é isso aí. Júnior, mais alguma coisa? Não, por enquanto só, velho. Daí daqui para lá, nós vamos começando mais. Vai começando mais, vai divulgando mais, para no dia. Aí, buscando você, conhece um bingo, aí se quiser dar um pistão, uma forcinha daqui, quanto vai espalhar que é melhor. É, vou chamar aquela turma lá de, cá cima de baixo, aquela turma. E quem gosta de baleadeira, né? Já convidei um menino que foi para a disputa, mas eu, ele disse que uma turminha vinha, e já deu uma entrevista ali com o Marcelo, o Marcelo também disse que qualquer dia eu ia lá também. Pronto. Se você quiser antes, já dá uma filmadinha lá. Não, nós vai, combina aí, nós vai. Eu vou no dia, eu quero você lá também. E no dia eu vou participar também, viu? Eu vou fazer minha senha lá mesmo. É para todo mundo, é para o Marcelo. Para todo mundo, né? Só vai esticar uma peteca de um novo, vai lá, não tem preferência não. Lá eu quero todo mundo lá. Porque, se Deus quiser, eu quero fazer a primeira e a segunda e a outra. E eu vou dar uma treinada. Eu lembro lá com o outro que você foi campeão lá em Namagana. Eu fiquei em terceiro. Terceiro. Desde dia. Aí lá eu quero chegar mais longe. Desde dia. Júnior, valeu, muito obrigado, viu? Convida aí todo mundo que gosta desse tipo de esporte lá para participar da... É uma coisa que é muito rara, né? É, campeonato de baleadeira. E cada dia que eu pulo, através de vendo o seu canal, de outros canais, que eu sempre estou assistindo, eu quero fazer mais outros, né? Não importa, eu estou fazendo o meu, quem sabe amanhã, depois o outro fazer. E divulgar aqui para que o pessoal que goste mais, porque tem campeonato de bola, tem de sinuca, de baralha, essas coisas todas, né? Porque é uma tradição de uma baleadeira, né? Toda criança gostando sempre de uma peteca. E eu faço com Deus, bem dizendo assim, se eu do caso de uma peteca, eu vou morrer, se eu do caso da peteca. E aí, no caso, quem for participar, tem que levar a sua peteca, né? Tem que levar a sua baleadeira, né? Tem que levar a sua peteca, sua pedra, sua bola de vrita, sua rolimã, quem der, quem der, o atirador. Você pode levar 100 pedra, lá você pagando os 20 reais, você vai concorrer com 10. Você leva a sua 10. Mas, se caso assim, eu fiz minha inscrição, peguei 10 pedra, aí eu acertei a 10, eu só acertei 5, não acertei nenhuma. Se eu quiser comprar mais uma, duas, três, cinco, também tem ou não? Pronto, aí, nesse lugar, eu vou ver ainda direitinho, que eu estou, assim, vendo. A forma que ajuda todo mundo, né? Por exemplo, eu chego lá com 20, aí depois eu compro mais 30 ou 40, aí eu vou pegar as chances todas. Aí tem que ver para dar as chances para todo mundo, né, Juninho? É, desse jeito. Porque lá é uma comparação que é um negócio particular, bem dizendo, assim. Aí tem só aquela chance de, da inscrição só de 20 reais para comprar aquelas 10 pedras. Aí, depois, ver se, posso que até o outro pessoal compre mais, tá? E coisa assim, como era no Ciclado. Quem comprou as 20, foi a inscrição, depois, né, lá para frente, quiser comprar mais também. Isso é questão de organizamento para ver o que vai dar lá, né, Juninho? É, aí daqui para frente, vai dar, daqui para chegar, eu acabo explicando direitinho, né, quase todo mundo, chegar no dia, não, aí eu assisti assim, né, era assim, não sei o que, não. Não, mas tem que ser tudo uma coisinha que todo mundo saia feliz, né? Aí, onde vai ser, Juninho? No acitivazinho ali, perto do Parcaraguaia. Aqui, Itacoa de Fingas, né? Próximo de Põe de Açúcar, né? Isso. Pronto. Entre Itacoa de Fingas e... Itacoa de Fingas. Isso. Valeu, Juninho, obrigado, viu? Obrigado também. Valeu, pessoal. Valeu, tchau. Pronto, pessoal, vamos seguir por aqui, né? Chove, para, chove, para, graças a Deus que está, que está chovendo, né, pessoal? Vamos descer aqui pelos burral, qualquer coisa, depois a gente... Segura, tudo bom, segura? A gente vai mais no paito aqui, pessoal. Aqui tem um bocado de gente negociando aqui, ó. Aqui tem um monte de urreira e carneiro da raça Morada Nova, ó. Essa aqui é da raça Morada Nova, pessoal. Essas são bonitas, viu? Essa aqui tem mais cabra e bode ali, ó. Olha aqui. Agora essas aqui, ó. Morada Nova. E aí, Netinho? Tudo bom, Netinho? O pessoal está tudo negociando por aqui. Deixa o pessoal desocupar um pouco aqui, que a gente... Aí é a Morada Nova. É, né, seu Gordo? É. Gapa de revista aí, ó. Aí são... São de primeira mesmo, viu? São tudo paridas, é mais? Três paridas. Três paridas. E aí as cabras lá, são assim? É do Netinho. As suas cabras aí estão como, Netinho? Cabra e bode? 400, uma pela outra. A 400 ali, uma pela outra, ó. Ah, tem um chorão. Tem um chorão ainda. Tem um choridão. É um chorão, que nem menino novo quando está com fome. Tem que roubar a lado. Olha aqui, ó. Essas Moradas Nova é quantas, seu Marzinho? Tem cinco. Tem cinco, é? Aí três está pareida. Quatro. Quatro. Essas quatro ali. E aquele bonitão lá, o Burriga, é? É, um. Replantou. Olha ali. O replantou é quanto, senhor? Mil reais. Mil reais. Mil reais. E as ovelhas, a pareida? 600. Ah, 600. Olha aí. Gordo disse que é 500, que é 500. Foi bem que ele botou a 500. Foi para ganhar 100. Seu gordo é esperto. Foi. Essa é a defesa dele. É verdade, é verdade. Enganchou aqui o negócio, pessoal. Nós vamos seguir, olha aí. Olha aí, pessoal. Qualquer coisa você procure aqui. Seu Mazin aí na feira. Valeu, Seu Mazin. Obrigado. Valeu. Ele não gosta de deixar o telefone de contato, mas está aí os animais dele, viu? Olha aí. E esse aqui é o de seu Erasmo. Enganchou o fio aqui. Agora esse aqui é o de seu Erasmo. Esse seu tá como, seu Erasmo? Ah, 150. Os burreguinhas aqui. Ah, 150. A serra ali tá bonita. Chuva, chuva na ruína do Jirimug. Vamos descer aqui pelos curral, pessoal. Depois a gente desce. A gente sobe pelos pátios. Olha aqui, olha. Esse curral aqui é da turma que tá comprando. E separando aqui. Aquela turma compra aqueles animais bons. Esse aqui vai ser de... Os machantes aqui de Santa Cruz que vem logo cedo, né? E compra esses bonitão pra o abato. Aqui. Esse curral, pessoal. Esse curral aqui. Que eu vim da agora aqui foi Doquinha. Doquinha e seu Jurandir Queiroz. Doquinha e seu Jurandir Queiroz desse aqui, viu? Aqui tá o de seu Jurandir também, olha. O de Rafael. Olha aí. O cara curta. Vestixa de dó. Olha aí. Bom dia, Rafael. Bom dia. Tá bom, né? Aqui tá a partir de quanto? De 400. Veio parida de 1. É tudo parida, é? Tudo parida. Tudo veio da parida. Tudo parida de 1, pessoal. 4, 400 a pedida. Olha aí, pessoal. A partir de 400, viu? O preço de vender aí, olha. Vou olhar 1 aí. Vai lá olhar. É, esses aí tão bom mesmo, viu? Seu Luiz tá aqui, já vai olhar aí pra comprar um bicho pão aí. Valeu, seu Luiz. Rafael, obrigado, viu? Seu Jurandir tá por aí, né? Pronto, valeu. Aqui tem o... Esse curral aqui. A turma também tá comprando aqui, olha. É do Machenta aqui de Santa Cruz. Comprou tudo? Não, só comprei três. Só comprou três dessas aí. Olha aí, olha. Bonita. Aqui é do Machenta aqui de Santa Cruz. Vamos deixar ele negociar isso cerrado. Não, o bordão aqui, pessoal. Aqui, o bordão aqui, olha. Olha. Bodão bonitinho. Esse bordão é quanto, amigo? 750. 750? É. É boia, né? Olha que bichão bonito, pessoal. Tem outro bonitão aqui também. Já, já a gente vai nele. 750. Porta cerrada. Olha o bichão bonito, amigo. Qualquer coisa, procura um amigão aí. Telefone contato, amigo. Tem? Só na feira? Só na feira. Só na feira. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Olha o Thalita bem bonitão, olha. Olha o Thalita aqui também bonitão. Boé também, olha. É produtor também, olha. Vamos ver como tem esse aqui, né? Ali eu já tô vendo que tem umas cabras boas de leite ali. Imagina ele pra ele ficar bonito. É, obrigado. Vamos lá, velho. Olha aqui. Quando eu chegar em casa, em casa, eu já tô com ele lá. E é? Olha aí que bichão bonito, ó. O de lá que tá lá, 750. Vamos ver quanto é esse aqui, né? Olha que bonitão bonito. Bom dia, patrão. Esse é quanto? Esse é um milheiro, mil conto. Mil real, olha. É boé, né? Boé. Boé. Só não tem resíduo. Só não tem resíduo, mas qualidade tem sobrando, né, olha. Olha aí, olha. Não tem resíduo, mas tem qualidade de verdade. Primeira multa de cabrito. Novo todo. Um cabrito no caso, né? Um cabrito. Um cabritão aí. Qualquer coisa é só procurar o amigo aí. Telefone de contato, amigo. Tem ou só na feira? Telefone de contato, amigo. Tem ou só na feira? Só na feira. Só na feira? É, só na feira. Pronto. Valeu, obrigado. E o negócio é só procurar ele aí. Valeu, valeu. Daqui a pouco a gente pode apurar aqui, né, olha. Esse aqui já peço. Tem. Seu louro. Vamos aqui, seu louro. Depois a gente volta. Aonde, seu louro? Olha aqui, seu louro. Ô, bagaceira. Bagaceira. Olha aqui, o... Vamos ver, vamos ver a bojá para ele deparar. Vamos aqui, seu louro. É tudo boa, seu louro? É boa, é, viu? Tudo boa, é, olha. Tudo coisa boa, viu? Ah, como, seu louro? Ah, 700 contas. Ah, 700 reais, ó. É. Tudo coisa boa, viu? Esses aí são bons mesmo. É cabra e boda, é? É, não, só cabra. Tudo cabra, tudo marrazona assim, bonita, ó. Ó. São bonitas, de verdade, aqui, viu? Ó, na reportagem ele sempre escuta. Diga aquele homem de Caruaru que amanhã eu levo essa criação para a feira. Ele me pegou amanhã. Qual homem de Caruaru? Um galeto que estava lá uma senhora aqui atrás dele. Atrás dessas boias, viu? Ele assiste, né? Assiste. Pronto, pronto. Apoio de um aviso aí, lá. Apoio de um aviso aí, ele aviso, viu? Pronto, pronto. Eu estou para ele. Tudo boa. Ó, uma marra bonita ali, ó. Tudo bonitona. Eu vou descer do carro para não... É, e já vai levar também para ele lá, né? É. Pronto. Eu vim hoje, mas não está. É, pronto. Valeu, seu louro. Obrigado. Vamos aqui nas de... Valeu, Patrão. Ô, não, Caralho. Vamos aqui nas de... Mais de um curral aqui lotado, ó. Eu vim descendo por dois curral, mas seu louro me chamou. A gente tem que ir atender seu louro, né? Vamos aqui no curral, aqui, ó. Seu Helena já está rindo. Parece que ele tem uma história hoje de novo. Bora, bateu, tudo bom? Ô, seu Helena, aqui é seu de bateu misturado, é? É. A partir de quanta aí? A partir de 150, mesmo. De 150 para frente já tem? É, 150 para o renozinho, assim. Ó, esses renozinhos, né? A 150. De 150 para frente aqui tem. A ovelha, a parede. É bode, olha. Quanto é os bode? 250. 250, os dois. E o nome deles é como? Tico e Itaco. O quê? Tico e Itaco. Tico e Itaco. Tico e Itaco. Olha aí, seu Helena. 250, os dois boadinhos. E ele está rindo por aqui, está me chamando, acho que ele tem uma história. Você tem uma história hoje, tá vendo? Eu tenho uma história hoje. De que? A semana passada eu nem vim, rapaz. Hoje eu não vim, não. A semana passada você tem uma história ou não? Tinha. Era essa de hoje ou era outra? Tinha, essa de hoje. Aí para a semana você conta de hoje, né? É, para a semana eu vou contar de hoje. Mas de hoje é o quê? Foi em 77 e... É ti, primo meu. 77 de uma família só. Ti e primo? Ti e ti. Você não estava no meio, não? Não estava não. Eles foram para o sul, com a outra casa. É que tem um corvinho para o sul. É, meu pai já colocou muita cana no sul. Coloca a cana, fazia carvão. Aí eles foram, quando foram 10 horas, umas 10 horas. Eles estão já meio cansados. Da manhã? Da manhã. Eles disseram, vamos sentar de barriga aquele pau ali. Comer uma cocadinha, beber uma alina. Falei um lanchinho, né? Aí tinha um pau grosso. Um pau grosso. Um pau grosso. É, um pau grosso. É, um pau grosso. É, um pau grosso. É, um trocando de pau grande. Um pau grosso. É, um pau grosso. Eu achei mais ou menos um metro de altura. Hum. Um metro de altura. Ficava sentado de cima. Lá. Sentado, sentou uns sete em cima. Sete cabra sentou um toco. Sete cabra sentou um toco. Ficou aí. Uma cara garrafinha dava o pé. Molha com a carinha. Molha com a carinha. Não deu cedo. E o outro estava com água. Dá água aí, pulant. Dá água aí. Ele foi pegar um sete de dá. Que negócio vai fazer água. Oxê. Não, não era. Ele estava assim. Dez metros para trás. Eu vi que o Naligo fez assim na feita língua, ele disse uma cobra, meteram os pés e saíram de cima. Uma cobra como? Uma cobra, uma cobra velha. Ele estava sentado em cima da cobra? Ele estava sentado em cima da cobra. Ele sentado em um pau. Ele sentado em um pau. Aí meteram os pés e saíram de cima e saíram assombrados com o joguelado. E a cobra pegou assim uma meia banda. Fiz de nossa senhora, aí perderam os doces, garrafas d'água. Não voltaram mais nem pra ela. Ficaram de novo espiando e ela descendo uma meia banda assim, saiu virando a cana. A cana que ele estava... A cana que ele estava, né? Estava tirando, né? É. Saiu quebando a cana assim, anda e pegou um rio e foi se morra. Caldei no rio e foi se morra. Aí quando ele saiu atrás, depois que ele quebrou a cana assim, ele sai e corta na cana. Olha, ele trabalha de segunda até a sexta. Não cortaram a metade da cana que ele virou, não. Que é a cobra... Passou vira, né? Tiveram foi sorte. Tiveram foi sorte. No sul. Tiveram foi sorte, não foi? Tiveram sorte, entendeu? A sorte é que ele estava sentado em cima. Tivesse pra frente e tinha engolido certo. É, porque elas enrolavam ali e comiam tudo na vez. É, era. Ele disse que ele só puxou a cana na cobra porque viu que ela andava assim e viu quando ele fez assim com a língua. Aí saiu a cobra. Pular de cima com a cobra. Dizem que os olhos eram para cima e os olhos eram para cima de um caminhão. Dizem que os olhos eram para cima e os olhos eram para cima de um caminhão. Era muito velho a cobra. Foi. E espantaram. Cortaram essas canas para lá, mas ficaram com medo. Não foram mais para o... Quando quisiam fazer um lanchinho, é no outro canto. Quando faziam um lanchinho, não pode nada. Para curar uma pedra, outro canto. Mas sentaram em pó mais não. Com medo. Era uma cobra. Ele disse que era um volume muito grande. Ixi Maria, é um monstro. Você lembra? Eu estava sentado com sete homens. Ele saiu andando e... É. A bocada foi aqui. Tiveram foi sorte. Tiveram sorte. Tiveram foi sorte. Mas perderam doce, garrafas d'água. Um correu só com uma bota. A outra caiu e o outro não pegou mais não. Saiu só com um. E se o senhor não aconteça. Valeu, senhor. Obrigado. Vai até no cidadão aí. Valeu. Valeu, barco. Valeu, valeu. E o que ele falou com o senhor... Ele falou que foi essa cobra... Fala a verdade. Essa cobra que ele disse que... Foi uma cobra que eu tentei matar ela, mas não deu para matar. Porque estava com um serrote, eu estou com um barcão aí. Essa cobra não morreu não. Não morreu não. Alguma cobra desse tamanho, né? A cobra era grande, hein? É. Valeu, patrão. E aqui, pessoal. Aqui, a caixa. Vamos por aí. Vamos passando por aqui, pessoal. Vamos passando por aqui. Olha aqui, pessoal. Vai ter que fazer. Vai ter o que é? Isso aqui, a ovelha e a carne já são maiores. Esse aí, tá como, amigo? Já fui vendido. Já vendido tudo, não foi? Graças a Deus foi vendido só. Tirando aí. Tudo ovelha boa. Ovelha grande, olha. Foi tudo vendido, graças a Deus. Obrigado, viu? Valeu. E aí, Tonho? Tá bom, Tonho? Bom todo, né? Abanho toda, né? tá bom Doquinha, tá bom Doquinha, esse aí tá separado, já vendeu ou pra vender ainda? só borreguinha, borreguinha, tudo fêmea, tudo fêmea, a como Doquinha aqui, essa aqui? a 230, a 230 aí uma pela outra, viu, olha, e essa aqui Doquinha, é fêmea também? é, só outra, essa aí já são maiores, essa aqui é a como Doquinha? a 270, a 270, são maiores essas aqui, olha um maluco, um amigo de Cassiminha da Paraíba Cassiminha da Paraíba, qual é o nome dele? não sei o nome dele, eu vendeu 38 borregas aí, e ele, eu acho que ele não tá com o meu nome não aí o meu nome é 9, 4 anos, 58, 37 eu não vi esse vídeo aí, aí ele deu um tom pra mim, por favor e azul foi ele, as borregas lá? 38 borregas o que? ele comprou? foi aí falta a gente buscar, como é o negócio? é pra ele entrar em contato pra resolver as coisas pronto, pronto quem tiver vendo esses vídeos, ele vai estar vendo na hora que vier, ele deu um tom pra mim 94, 11, 58, 27 Doquinha do bode valeu Doquinha, obrigado valeu mesmo aí o pessoal que comprou aí, né, é só entrar em contato com nosso amigo Doquinha vamos subir por aqui pelo daqui a pouco a gente vai ali no lado, pessoal vamos ver se tem mais algum animal por aqui, que a gente passou, né, pra gente passar deve ficar o preço aqui tem um bocadinho o salmênio e o coelho também, ó, aqui tá tudo molhado, tá na chuva tudo molhado aqui é macho e fêmea aqui, ó macho e fêmea aqui, vamos ver aqui, né, ó vamos ver lá que elas passam a três mesmo bom dia, bom dia Rodolfo olha aí, olha aí aí a macho e fêmea, Rodolfo macho e fêmea macho e fêmea aí tá a partir de quanto? a 280, 500 aqui, ó 500 a grande vai vender por 450 olha aí, olha essa aqui tá bonita, viu essa tá bonita, 450 quantos quilos dá um bicho desse? dá uns 20 de 18 a 20 quilos, tá bom é 20 e pouco mesmo o valor 23, 24, quando é bicho assim bom olha aí qualquer coisa, chama o nosso amigo Rodolfo aí valeu, Rodolfo, obrigado, viu valeu aqui pessoal, vamos ver se tem mais algum animal que a gente ainda não passou tem um curralzinho aqui de seu de seus comédicos aqui, olha olha aí, o seu Kimérez aqui tá alocado, olha tá alocado aqui, olha muito bicho aqui o seu Kimérez tá aqui, viu esse senhor tá a partir de quanto, seu Kimérez? 170 a partir de 170, olha aí a partir de 170, viu valeu, seu Kimérez, obrigado, viu valeu esses aqui eu já já perguntei o preço desse aqui bonitão tem a ferramenta da tem esses dois aqui também, olha só vai ter um naquele esses dois aqui também o rapaz saiu puxando ali vamos lá, vamos lá no gado né pessoal vamos lá no gado aqui tem alguns já passei por aqui, olha todos esses cantos por aqui vamos lá no gado né pessoal vamos no gado também tem algum animal que a gente perguntou aqui na volta quando a gente for lá pra fora a gente pergunta né olha essa aqui, essa aqui tá bonita olha essa aqui, esse centenês tá bonita essa quanto vai ser? 650 650 vai botar preço vai botar preço vai botar preço ainda pode botar preço, 100, 200, 300 aí tá certo tem que ser assim que tem o camarada aí é isso aí valeu, obrigado viu tudo bom né padrão valeu, muito obrigado você é um cacimento baixa não Toritama é parece que era um cacimento baixa parece muito com você valeu, obrigado viu é é tá certo vamos olhar o gado aqui né pessoal vamos olhar o gado aqui tem uns pouquinhos aqui também vamos ver esses pouquinhos aqui depois a gente vai em São Marival também olha os pouquinhos aqui pessoal sim bom dia patrão esse seu porquinho tá como? a 250 a 250 a pedida um pelo outro né é a 250 aí um pelo outro pessoal uns pouquinhos bonitinhos aí tem mais ou só tem esses? não só tem esses aqui né isso valeu, obrigado viu muito obrigado vamos aqui ao senhor Marivaldo o senhor Marivaldo de hoje tá com os coxos dele aí o senhor Marivaldo que vende muito pouco também mas diz que só vai ter pouco bom no fim do ano tá com esses coxos aí ó esse coxão grande coxão todo tipo aí você entrando em contato com ele ele passa o valor aí pra você viu pessoal seu Marivaldo vamos aqui no gado pra gente ir lá pra fora na ração uma coisa e outra né vamos aqui no gado ver o preço do gado por aqui deixa eu arruviar por aqui aqui tem muita gente aqui negociando nesses bezerrinhos ali de seu seu Fábio e de seu Lenin Ramos vamos vamos entrar aqui nos burral aí depois a gente volta por aqui né se tiver mais pouca gente aí a gente pergunta é seu Doquinho? é olha aí os carneiros doquinho aqui ó olha três bichão bonito ó três bichão doco bonito aí esse aqui é quanto cada um Doquinho? a oito cento olha esses são bonitos mesmo pessoal valeu Doquinha aqui o o gado aqui do nosso amigo Lele que ele está ali na seca sentado ali em cima né vamos passar por lá e a gente pergunta como está eu registro aqui depois pergunta ele lá e vocês ficam sabendo já que esse aqui que eu perguntei eu preciso sair lá né ele está ali na seca ali vamos ver né vou passar por aqui eu perguntei opa tem saque o seu gado aí está a partir de quanto Leleco? a partir de dois a partir de dois mil reais a partir de dois mil reais já tem boi aí viu qualquer coisa chegando aqui na feira procurando quem é o fazende Leleco aqui todo mundo vai dizer valeu Leleco obrigado viu valeu Leleco valeu Leleco valeu Leleco aqui tem mais esses outros aqui que eu não sei de quem é pessoal não sei se é de seu Fábio ele está lá fora com os Pizerro né eu não sei de quem é não pessoal esses aqui ó no outro curral lá também os proprietários não estão por aqui tem algum dos proprietários que a gente pergunta aqui ó que boião bonito ó que boião bonitão gigantão ó bom dia patrão esse boião esse boião seu tá quanto patrão vai vender você por 5.500 5.500 5.500 ó quantas arroba um boi desse patrão 20 20 arroba ué tá bom o preço e os outros tem a partir de quanto todo o preço de 1.600 a partir de 1.600 né de 1.600 até o grandão de 5.500 e tem outros grandão ali por trás tem muito bicho aqui o cidadão aqui viu telefone contato amigo que tem ou só na feira? só na feira né valeu muito obrigado pela atenção viu valeu vamos voltar por aqui vamos lá fora também pessoal vamos ali em seu Fábio ver se ele desocupou ver se seu Leni Ramos desocupou também a gente vai lá fora da ração tudo bom? aqui ó tem essa vaca e tem esses esses bezerrinhos aqui também ó o senhor tem aí ou seu Leni? a vaca? a vaca é quanto seu Leni? 5.000 5.000 aquele bezerrinho lá é dela? é o vermelhinho o vermelhinho aqui ó é dela ó 5.000 reais a vaca viu ó ela tá produzindo quantos litilês? 5.000 a 6.000 de 5.000 a 6.000 litros é uma vaca de quanto a cria? primeira cria primeira cria é uma novilha é uma garrota uma novilha no carro nem muda tem ainda olha o tamanho ó é Rio Holanda boa aí ó bonita 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 aí aqui tem esses garrotinhos também e esses bezerrinhos pequenos os bezerrinhos são de seu Fábio? é de seu Fábio é de seu Fábio é de seu Fábio os de lá né esse aqui é de seu Fábio sim pessoal é qualquer coisa você precisou aí a vaca leiteira né o bezerrinho ali e outros bezerrinhos que ele tem ele tem muito bezerrinho pequeno se você quiser se você quiser bezerro pequeno é só falar aí com seu Leni olha seu Leni brigado viu e aqui os de seu Fábio parece que seu Fábio vendeu tudo bom Patião? vendeu seu Fábio? vendeu vendeu graças a Deus né vou fazer vou fazer um junto de boi lá deixa aí comprar seu Fábio já tem uma carroça lá já tem um carrinho de boi já tem um carrinho de boi já olha aí comprou essa juntinha aí tá vendo aí agora tem que dar uma amassada é tem que ajeitar né tem que ajeitar olha aí já tem negócio aqui valeu obrigado valeu mesmo esses outros seu Fábio dá para vender ainda? esses dois aí tá os outros dois já foram vendidos esses dois a quantos Fábio? esses dois aí vamos passar a a mil e cento e cinquenta a mil e cento e cinquenta pô fala liga viu olha aí pessoal esses dois já foram vendidos e essa aí a mil e cento e cinquenta esse gado aqui também é de seu Leni Ramo qualquer coisa pessoal você liga aí para seu Leni Ramo viu vamos aqui fora na ração que já já eu tenho que ir embora né pessoal para a feira vamos aqui fora cê do ar erradinho lá bora Celeno vamos aqui fora na ração pessoal na ração nas estacas de seu de seu Nildo né Ramo nas estacas de seu Nildo vamos andando tá vendo andando por aqui eita lá vem seu gordo aí com rebanho olha comprou seu gordo dá para vender comprou vai vender por novecentos reais novecentos tudo é novecentos reais aí tudo olha valeu seu gordo valeu vamos nas estacas pessoal nas estacas de seu seu Nildo aqui viu vamos andando pode ser que a imagem fique balançando um pouco mas tá bom né gente pode olha aqui as estacas de seu Nildo aí as estacas de seu Nildo aqui viu se eu não me engano tem a partir de dez reais aí você liga para ele aí entra em contato com ele aí o contato dele está aí na tela se eu não me engano tem a partir de dez reais eu não vi mais ele para conversar com ele para ver se aumentou ou não mas tem a partir de dez reais na época que eu conversava com ele aí dez vinte vinte e cinco né quarenta essa mais lá é mais grossa né quarenta cinquenta você entrando em contato com ele passa o preço aí e as informações tudo direitinho para vocês que quer adquirir estacas aí viu vamos voltar para lá vamos passar pelas pela ração vou botar por aqui pessoal já não é um vídeo só né aqui o pessoal sai comprando colocando aqui ó já para ir embora a cabrinha parida aqui tá vendo aí vamos aqui dar ração né gente a cama de frango a cama de frango a cama de frango tem essa ração aqui o amigo aqui ó que eu sempre gosto de vim aqui ó eu sempre gosto de vim aqui ó essa ração que é a pasta de falero de mandioca essa semana eu até comprei umas para minhas galinhas lá do cinto ela vai servir para galinha para suína para caprino para urino pagado aí pagado de leite para tudo pessoal um saco de 25 quilos aí quando eu cheguei é 33 não é sério 32 baixou um real 32 reais era 33 agora está com 32 32 reais um saco de 25 quilos vai servir para todos esses animais que está aí qualquer coisa o contato do nosso amigo Certo está aí na tela para você saber onde fazer melhor a retirada é o besouro valeu certo obrigado viu aqui o rapaz de eita o Zezinho dos Arreios hoje olha de Cachoeirinha está lotado de gente aqui olha Zezinho dos Arreios hoje está lotado de gente aqui viu olha agora Júnior está bom né está agora olha aqui pessoal está lotado de gente por aqui olha ele aqui na feira do Girimum ele foi na feira do Girimum hoje no domingo de 15 em 15 dias se eu não me engano hein faz a feira de Santa Cruz também faz a feira de Cachoeirinha faz a feira de Capoeiras do Bola em Panelas um domingo aqui e outro lá ele faz tudo quanto é Arreios personalizado manda para qualquer lugar do Brasil pessoal por transportadora por Correios por tudo você precisou de qualquer Arreio aí para ser um animal para você né quer personalizar o seu nome o nome da sua fazenda você a gente contata aí com o nosso amigo dos Arreios aqui direto de Cachoeirinha que ele personaliza e manda aí para qualquer lugar aí viu pessoal contato aí ficou aí na tela qualquer coisa é só você falar com ele é tudo 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 em Arreios viu sela tudo novo e tudo novo conta aqui olha personaliza entendeu personaliza o direito que o cliente quiser bom dia bom dia Zaninho tudo bom eu estou bom e você estou bem graças a Deus viu na hora já fiz seu valeu valeu muito obrigado valeu mesmo depois deixe seu nome lá e seu contato de telefone para concorrer lá a cabo e os prêmios lá valeu já fiz seu comercial aqui que personaliza manda para qualquer lugar do Brasil isso manda para todo lugar do Brasil viu valeu valeu obrigado Zaninho valeu mesmo na hora se eu me lembrei o passo tudo né não lembro pronto é fica frio deixa comigo valeu valeu aqui é bom aqui é Adriano aqui é Adriano todo dia essa aqui eu não sei de quem essa aqui não aqui é a silagem de milho não sei se é ali de Adriano ou não pessoal aqui é a silagem de milho aqui quanto é a silagem amigo? 10 reais 10 reais 10 reais uma sacona grande aí valeu obrigado valeu aqui é a de de João Paulo aqui é João Paulo João Paulo está aqui ó é a silagem também de de mim tudo bom João Paulo? tudo bom meu joelho olha aí ó lá que milho aí ó boa quanto é João Paulo? a 12 a 12 olha o tamanhão da saca olha o tamanhão da saca a quantidade tem preço a quantia além de entregar se for perto é é aqui pela região tem tem um tem um chorinho ainda tem um chorinho e nós desenrola aí tá certo agora é só falar com nosso amigo João Paulo aí valeu valeu João Paulo valeu mesmo é o Bento é o Bento 16 Bento Santos Bento Santos valeu patrão é o ouvinte é o ouvinte dele essa hora ele tá lá meu pai de Deus e é valeu manda um abraço pra ele pra gente fazer o cachorro Alex Serra do Boi Alex Serra do Boi sim aqui é o Bento aí da Serra dessa Serra aqui ele fica menino é de voce e voce o programa dos meninos o lugar que eu ando do Bento Santos é aí tá certo manda um aluno lá pra ele viu eu não sabia nem que mais era que eu não pronto valeu obrigado valeu mesmo valeu aqui a a barraca do de Seu Bojão pessoal Seu Bojão Seu Bojão que tá fazendo a feira de Santa Cruz a feira lá na de Santa Cruz mas aqui ele manda o o o é irmão do Seu Bojão né o irmão e o filho né é irmão e o filho de Seu Bojão pessoal não deixa de vir aqui não viu mesmo ele sem vim que tá lá na feira que ele vem lá a cama mesmo e banho lá na feira do Madacente mesmo ele manda aqui o irmão e o filho só você procurar aqui na banca do Seu Bojão aqui todo domingo valeu obrigado valeu valeu mesmo valeu valeu mesmo aqui o pessoal já tudo indo embora pessoal aqui o o restaurante aqui de Seu Roberto vamos mostrar o restaurante de Seu Roberto vamos sentar aqui um pouquinho aqui um momento aí vamos lá que o restaurante de Seu Roberto aqui ó bateu aquela fome né é só você vir pra cá ó restaurante Seu Service nossa ui e Seu Roberto aqui o proprietário aqui da feira pessoal bateu aquela fome né só é você vim tomar cá ó pessoal tomando aquela cervejinha tomando aquele cafezinho beleza né beleza né tomando aquela tomando aquela cachaçinha ó quem gosta quem dá valeu 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 vai lá aí ó pode tomar um cafezinho major oi pode tomar um cafezinho tem mais o seu Roberto aí pessoal tá uma turma colar em de de que é ó o camarada ai ó tá tomando uma cachacinha aí tá certo Sarapatel aqui tem tudo Sarapatel mão de vaca, galinha aqui tem tudo, valeu valeu na hora, na hora, valeu valeu, aqui é o self-service pessoal, o pessoal fica colocando aí o pessoal coloca que vai comer se não me engano é 15 reais aí o self-service, isso aí tem carne tem mão de vaca, tem carne de porco, carne de bode carne de galinha guisada e também tem aqui saiu do fogo agora carne assada, bichinha cassada na praia na brasa, deixa eu passar por aqui tudo bom Lucas, tudo bom aqui a carne assada na brasa pessoal, aí com a carne assada na brasa se eu não me engano é 20 reais viu é isso aí né pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui pedi aí vocês que se inscrevam aí no canal mais uma vez pessoal, se inscrevam no canal mais uma vez ativa aí o sininho das notificações e deixe seu joinha, deixe seu like para fortalecer, para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas assistindo e lembrando a vocês que o sorteio a live do sorteio da cabra lá do seu civilino dos quatro brindes de 500 dos prêmios de Dona Mônica vai ser no segundo domingo de janeiro de 2023 viu pessoal, segundo domingo de janeiro de 2023 vai ter a live aí do sorteio e para você participar o que você tem que fazer você tem que ir numa live que eu fiz aí quinta-feira passada eu vou pegar o link dessa live e vou colocar aí no comentário fixado você entra na live deixe lá o seu nome e o seu contato de telefone o DDD né a gente precisa de Pernambuco 819 e o seu contato de telefone você é da Paraíba por exemplo o 83 que é da Paraíba né 9 e o contato de telefone você for do Sergipe aí sai botando o código de onde você é e o seu nome e a cidade ou o estado que você está falando para no dia lá quando eu tirar lá do tirar do baldinho lá e sortear né eu poder entrar em contato com você porque a outra que eu fiz pessoal teve uma pessoa uma pessoa que eu fui entrar que a outra que eu fiz era para o pessoal entrar em contato comigo né aí a grande maioria entrou mas teve duas pessoas que não entrou em contato comigo né aí eu tive que dar esses brindes a outras pessoas que foram os brindes de 200 reais eu peguei esses 400 reais e fiz 5 cestas básicas lá na época que era 80 reais na cesta básica e distribuí para as famílias carentes de de Santa Cruz mas nesse nesse eu quero dar esses brindes todos por isso que eu achei importante fazer deixei que você deixar o seu contato telefone para que eu quando eu sortear lá no dia eu eu mesmo possa entrar em contato com você qualquer coisa eu dou até os brindes aí mas cesta básica para as famílias também de de Santa Cruz eu vou fazer dessa dessa regra agora você deixa o seu contato telefone e o seu nome e o estado ou a cidade que você é para no dia eu fazer a live lá para que você possa concorrer pessoal e demais é só agradecer a turma aí se Deus quiser a Zeca vai vender o carneiro dele aí eu comecei com o Zeca eu vou terminar com o Zeca também pessoal olha aí o carneiro dele dope puro não tem documento não tem documento não tem registro mas é puro mais ou menos quatro meses de idade 800 conto não é Zeca 800 conto é para reprodutor ele está no grau mesmo viu qualquer coisa você entra em contato com o nosso amigo Zeca ele tem maio ovelha e carneiro de dope tem cabra anglo-briana é só entrar em contato com você não é Zeca Roberto quer deixar um abraço para Bruno Bruno Dasbob ele é acompanhante do canal de lado de vertente também é imprimeu pronto qualquer dia qualquer dia traga ele para cá para nós conversar aqui ele gosta de andar não mas ele assiste os vídeos direto não mas diga ele para cá eu estou com o ruim dando ele para cá eu vou conversar com ele aqui no vídeo olha aí Bruno está rendendo o beijo te chamando valeu Zeca manda um abraço lá para o nosso amigo Bruno viu valeu e é isso aí pessoal valeu até a próxima semana se Deus quiser tchau pessoal vamos lá pessoal esta fazenda fica localizada na cidade de Sertanha Pernambuco são mais de 190 hectares o valor é 285 mil reais vamos lá o que tem nessa fazenda pessoal tem um curral de gado tem um aprisco tem uma pena d'água da compesa que passa lá água na torneira 24 horas por dia preocupação com água você não tem além disso tem um poço artesiano também tem uma casa sede tem casa para o morador casa para morador energia claro quatro barragens quatro barragens dentro dessa fazenda 18 hectares de algaroba 18 hectares só de algaroba muito pasto para bode ovelha gado toda escriturada não tem débito em bancos e o número para contato está aí pessoal qualquer dúvida entre em contato aí caso você queira adquirir essa fazenda aí o queira